Baile! O Espírito Santo que me usa, me usa E o que eu faço é pra Ele, a unção vem dEle O Espírito Santo que me usa, o Espírito Santo que me usa Sou tão dependente, eu sou tão carente Da Sua presença, ela me sustenta Espírito Santo, 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 Santo É Ele que me usa, é Ele que me usa Espírito Santo, 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 Santo É Ele que me usa, é Ele que me usa Sinceramente, eu sou completamente dependente do Senhor O Espírito Santo que me usa, me usa E o que eu faço é pra Ele, a unção vem dEle O Espírito Santo que me usa, o Espírito Santo que me usa Sou tão dependente, eu sou tão carente Da Sua presença, o Espírito Santo, 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 Santo É Ele que me usa, é Ele que me usa Espírito Santo, 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 Santo É Ele que me usa, é Ele que me usa É Ele que me usa, é Ele que me usa Espírito Santo, 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 Santo É ele que me usa, é ele que me usa